Música Foi prorrogado por um ano o prazo para fazer o cadastro ambiental rural. Cerca de 50% dos proprietários rurais já fizeram CAR, que é obrigatório. Sem ele, o produtor não consegue crédito junto aos bancos e nem vender os seus produtos. A redação da NBR conversou com o proprietário de terra, que fez o cadastro, e conta como essa regularização ajuda no dia a dia do produtor. Música Essa propriedade tem quase 11 hectares, o que corresponde a aproximadamente 11 campos de futebol. O produtor rural e dono da propriedade, Luiz Gonçalves Júnior, explica que a atividade principal aqui é a produção de feno, que é usado para alimentar animais. Ele conta que em dezembro de 2015, fez o cadastro ambiental rural da terra. Esse cadastro é obrigatório e tem como objetivo determinar as áreas de preservação ambiental. Música O que a gente queria, fazer o nosso cadastro, informar a nossa reserva legal, foi tudo rápido e muito fácil. Em questão de 15 dias, eles já nos ligaram, dizendo, o cadastro ambiental de vocês já está todo feito, todo pronto. Música Justamente, aquela área ali, perto de uma barragem, que é responsável pelo abastecimento de mais da metade da água consumida no Distrito Federal. Sem o cadastro ambiental rural, o produtor enfrenta uma série de dificuldades, como por exemplo, conseguir crédito. Hoje você chegando em uma instituição financeira, precisando de recursos, recursos, primeira coisa que eles te abordam, documentação da propriedade e pergunta, Sua propriedade, ela tem a reserva legal já feita? O seu cadastro ambiental já foi feito? Música Além disso, o diretor-geral do Serviço Cadastral Brasileiro, Raimundo Deusdara, explica que também fica mais difícil vender os produtos produzidos nas propriedades que ainda não possuem o cadastro ambiental. O que existe são impedimentos de mercado, por exemplo. Alguns compradores de produtos agrícolas já estão pedindo, nos seus contratos de compra e venda, o CAR. Então, compradores de carne, de hortifruti, dizem, olha, se você tem cadastro ambiental rural, eu tenho a garantia de estar comprando um produto agrícola que está vindo de uma propriedade com regularidade ambiental. Música Segundo dados levantados pelo Ministério do Meio Ambiente, até o final da semana passada, quase 70% das áreas localizadas na região norte já foram cadastradas. Em seguida, vem a região centro-oeste com 54%, depois a região sudeste com 27%, o nordeste com 15% e, por último, a região sul com 13%. Segundo a ministra do Meio Ambiente, até agora, 52% das áreas em todo o Brasil já foram cadastradas, o que representa mais de 1 milhão e 400 mil imóveis rurais. O prazo para fazer o cadastro, o governo estendeu por mais um ano. Essa, segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, será a última chance dos proprietários rurais cumprirem a lei. O cadastro é a porta de entrada para o novo caminho em relação à lei ambiental e à regularização ambiental, mais do que isso, competitividade, cota de reserva ambiental, pagamento de serviço, tudo o que todo mundo falava o tempo inteiro, os instrumentos econômicos, se não fizer o cadastro, não vai conseguir ter alcance a isso. Isso aí não se trata de querer, é uma obrigação nossa a gente procurar ser cada vez mais prudente. Legenda Adriana Zanotto